E aí, amigas! Estamos aqui reunidas para fazer mais um reboquinho. Olha que felicidade! Então segura porque hoje eu vou dar ótimas dicas pra você que quer montar a sua primeira necessidade, seu primeiro kit de maquiagem. Preparei essa make só com baratinhos, dá pra ser feita muita coisa, a maquiagem não precisa ser cara. Então a gente tá hoje com chuva de dica boa. Se prepara, faz aquele aquecimento pra meter o dedo no like, amiga, e bora lá! Esse vídeo vai ser uma mistura de dicas de makes com uma make. Então eu vou vir fazendo com vocês a make e produtos que eu acho mais essenciais, assim, pra você ter numa primeira necessidade. Claro que vai variar muito de uma necessidade pra outra. Eu não vou te falar que você é obrigado a ter X produto porque depende muito de como você gosta de fazer a sua maquiagem, como é seu estilo. Eu vou te dar dicas e você ver se se adapta ao seu estilo ou não. Minha pele já tá preparada com hidratante, então você pode não ter nada, mas tem um hidratante, pelo menos aquele nível de potão. Pra maquiagem ficar mais bonita na pele, pra você cuidar dela também. Então o primeiro passo, hidratação, não dá pra pular. Hidratação e proteção solar, de preferência. Dito isso, bora pra base. Eu escolhi hoje a base da Ruby Rose, que é uma das mais baratinhas que eu tenho. Eu acho essa base boa pra quem tem uma pele mais jovem. Pra quem tem pele madura, eu acho que tem que dar uma pesada ali na mão, né? Deixar a mão mais leve, não aplicar tanta quantidade de base. Se você quiser um acabamento mais leve, você aplica menos quantidade. Se você quiser um acabamento mais reboco, ela é do reboco mesmo, entendeu? Mas é isso, é saber administrar a quantidade de produto pra dar certo. Eu tô aqui com duas cores, e geralmente eu uso duas cores dessa base pra atingir o meu tom. Eu faço contorno com o Chocolate 1 e faço o centro do rosto com a Beige 5. Já é uma dica legal, que você já não precisaria comprar um contorno. Você já teria uma base que também daria pra fazer o contorno cremoso, caso você goste de fazer. Pincel para base. Eu gosto de aplicar com língua de gato ou com esse aqui, que é um pincel de silicone. Não, tá? Cada um acha o jeito que gosta de aplicar base. Eu acho que assim você economiza produto. Na verdade, é por isso que eu faço isso. Liberou o espalho e depois eu venho com a esponjinha. Pra mim, nada vai substituir a esponjinha. Ela é maravilhosa. Vai espalhar e deixar o acabamento bem fininho. Entre o pincel e a esponja, eu preferia que você comprasse a esponja do que o pincel. Assim, eu acho mais necessário. O pincel é só pra espalhar a base mesmo. Se você quiser espalhar até com o dedo, funciona. Mas a esponjinha, o acabamento já fica mais diferenciado mesmo. Essa esponja é da Drit Makeup. Ela já tá assim dando uns últimos suspiros. Ela tá bem velhinha. Mas ela é muito boa, muito macia. Então vai anotando aí os produtos pra você ver o que você gosta mais. O que você tem, o que você ainda não tem. E vale a pena investir. Ju, eu gosto muito de fazer contorno. O que que eu faço? Geralmente os sticks são mais caros, né? Eu gosto bastante de fazer contorno com stick. Mas, se você quiser uma opção mais barata, usa base também. Que o efeito fica incrível. É até mais fácil de esfumar do que um stick. Tô com a base chocolate 1 pra fazer o contorno cremoso aqui. Então eu venho nessas áreas de contorno e aplico a base bem de boas. E fica um contorno muito sutil. Porque o tom, assim, não é mais escuro. É um tom que se encaixa bem e o contorno fica bem suave. Então o legal seria você pegar uma base ali uns 3, 4 tons mais escuro do que o seu rosto. Pra fazer esse contorno. Aplicou, depois eu venho aqui, ó. Sem mistério com a esponjinha, menina. Esponjinha. Praticamente o bom bril da maquiagem. Serve pra tudo. E aqui no contorno que já tá sujo de base. E aí só venho dando essas leve batidinhas que já ficam com o contorno, assim, perfeito. Um degradê bem sem marcações. Próximo produto, o corretivo. E eu preciso ter corretivo. Acho que o corretivo é um produto bem versátil. Que vale a pena você ter na sua necessaire básica. Tem vários corretivos mais baratinhos no mercado. Tem os corretivos Avisela, que são muito bons. Tem os da Suela e Makeup, que são muito bons. Eu descobri esse aqui da Miss Rose, que também é muito bom. Ele tem uma cobertura muito boa. O corretivo você pode usar tanto pra iluminar as áreas que você precisa, pra fazer alguma correçãozinha que você queira, com base pra você fazer a sua sombra. Você pode usar uma pele sem nada, sem base, só com o corretivo. Então ele realmente é um produto versátil, que eu acho que vale a pena ter na sua necessaire aí. Vou aplicar fazendo a iluminação aqui dessa parte da olheira e tal. Aqui no meinho eu gosto de dar uma iluminada também. E um pouquinho no queixo também. Agora eu venho com a esponjinha de novo, dando batidinhas pra fazer o degradê aqui nesse corretivo. Esponjinha tem que ter, né, amiga? E o pó de contorno precisa ter? Aí depende. Se você faz contorno, gosta de contorno, eu mesmo amo fazer contorno no rosto. Então pra mim um pó de contorno seria algo essencial na necessaire. Mas na minha, no caso, né, menina? Se você já não faz contorno, nem precisa. Você pode investir ou num pó mais baratinho, mais escuro, pra fazer o contorno no seu rosto. Ou então numa paletinha que já venha contorno e iluminadora, ou algo assim do tipo. Essa paletinha nem foi tão cara assim, é da Belly Angel. Tem várias opções de contornos e iluminadores. Se você quiser um pó separado assim, tem várias opções. Pode ser Ruby Rose, tem esse da Tracta, que não é tão baratinho assim. Mas tem várias marcas que te dão mais opções de pó. Vou usar essa cor aqui da paleta da Belly Angel pra fazer o contorno em pó. Vou vir aqui na área da base e, sei lá, essa parte mais escura da base com esse pó de contorno. Ah, já vamos falar sobre o pincel. O pincel que você pode investir, que é muito legal, é esse aqui. Que na verdade é um pincel de blush. Ele é um pincel chanfrado e fininho. Ó, esse aqui já é um redondo. Esse aqui já é um chanfradinho, mas fininho, tá vendo? Esse pincel eu acho bem versátil porque daria pra você passar contorno, aplicar blush. Então você já tem um pincel que já faz todas as funções do rosto, por assim dizer. Inclusive eu vou usar só ele aqui pra vocês verem. Esse é o TB03, pra quem quiser saber, da TB Make. Então eu vou vir aqui selando o contorno agora. O pó no maquiagem é algo essencial? Pra mim é. Pra mim não tá existindo uma base sem selar um pó, entendeu? Porque a base começa a se movimentar. Com pó ela fica mais quietinha no lugar. Então eu acho que pó, assim, é um negócio que dá pra ser um dos essenciais da necessaire. Você só tem que ver qual pó que você gosta mais. Eu ficaria entre esses dois. Ou o pó translúcido solto, ou o pó compacto com coco. Ou um, ou outro, entende? Um pó solto que eu gosto bastante, que vocês veem eu usando aqui direto, é o pó banana da Zanf. Ele tem uma durabilidade muito boa. Acho que ele sela muito bem. Ele não vai servir pras meninas mais retintas, né? Com a pele mais retinta. Mas um tom de pele mais escuro, até uns três tons, eu acho que ele vai tá servindo sim. Se você tiver a pele bem mais retinta que a minha, o pó cenoura vai se adaptar melhor. Ou o pó da Ruby. A Ruby Rose tem uma gama bem completa de pó. São cores mais escuras, assim, pra não acinzentar, sabe? Antes do pó, eu vou aplicar o blush. Uma cor de blush coringa, assim, pra você ter, é o laranjinha. Esse aqui é de uma paletinha da Ruby Rose. Chama Berry Chicks. Mas o laranja acaba sendo um corigão que serve pra várias cores de make. E pra várias tonalidades de pele também. Então é um dos que eu mais uso. Tipo laranjinha, um blush laranja, pra você ter ido na necessaire. Tô usando o mesmo pincel do contorno. Só dei uma limpadinha nele, tá vendo? Vou aplicar o blush antes do pó, pra ele ficar mais pigmentado e durar mais tempo também. Nessa paletinha já vem com iluminador. Eu vou usar dessa paletinha aqui mesmo. Iluminador é algo essencial! Ah, amiga, só se você gostar muito de iluminador, né? Eu gosto bastante. E a gente já tem várias opções mais baratinhas no mercado. Assim como a paletinha de contorno, que já vem com iluminador. É uma boa saída, né? Pra você já ter um kit mais completinho. Sem gastar muito dinheiro. Bora pro pó, finalmente. Gente, eu gosto muito de aplicar o pó com essa esponjinha. Mas dá pra você aplicar com o pincel também. Essa esponjinha aqui, geralmente, tem em casa de maquiagem, ó. Ela é uma esponjinha triangular. Eu gosto porque ela encaixa bem aqui nessas regiões. Eu acabo selando mais com a esponjinha do que com o pincel, na verdade. Então eu vou vir aqui, ó, nessas regiões que estão sem pó, sem nada. Principalmente aqui embaixo do olho, nessa região que tem mais linhas finas. E aplico uma quantidade mais exagerada de pó. É, é exagerada, meninas. Depois, é só vir varrendo esse pó. Aí eu uso o mesmo pincel do blush. E aqui, varrendo pra baixo esse pózinho. Olha, eu acho que faz uma diferença na maquiagem, tá? Esse aí é um dos itens que, tipo, não é tão popular, assim. Eu acho que agora é mais popular. Mas que eu acho que dá uma diferença no acabamento, sim. Porque tira esse aspecto de pó. Agora tá parecendo que eu sou uma múmia, né? Com pó na cara toda. E no mercado a gente já tem várias opções mais baratinhas. Uma bruma fixadora que eu gosto muito é a bruma da Mahave. Que ela é bem baratinha, é fácil de encontrar, né? E ela performa muito bem também. Eu só tô aqui com a bruma da Desperoso hoje, que tem esses brilhinhos, assim. Ela não é tão baratinha. Mas investe nessa da Mahave que eu falei, que ela é muito boa também. E agora é previsão do tempo e chuva de reboco, amiga. Eu já aproveitei aqui pra fazer minhas sobrancelhas. Eu gosto muito de usar pastinha pra sobrancelha. Mas pensando de uma maneira mais econômica, seria legal se você tivesse uma paleta com tons de marrom. E aí você pode usar a sombra marrom pra fazer sua própria pastinha de sobrancelha. Só dá uma olhadinha na sombra marrom opaca e fazer a sobrancelha com ela, ó. Pincelzinho show pra sobrancelha. Eu gosto muito dele. E ele não é tão caro assim. É da RK By Kiss. Pincel é 2 e 1. De um lado tem a escovinha, do outro lado tem o pincel chanfrado. Esse pincel acaba sendo um pincel coringa. Dá pra você fazer várias coisas com essa escovinha. Várias técnicas de make, pentear a sobrancelha. E o chanfrado também. Dá pra fazer sobrancelha, dá pra fazer delineado. Acaba que você vai usar bastante esse pincelzinho aqui. Então ele é um item bom de se investir, sim. Lembra que eu falei que o corretivo é super multiuso? Pois é. A gente vai usar ele hoje como base pra sombra aqui. Vou aplicar um pouquinho na pálpebra. Vou aplicar aqui embaixo pra não exagerar na quantidade. Depois eu venho com esponjinha de novo. Olha ela aí, menina. Esponjinha arrasando aqui na make. Dou uma espalhadinha com a própria esponja. Viu, qual paleta que eu tenho que ter de minha vida? Ai, vai depender muito do seu gosto. Eu sou muito mais dos neutros do que dos coloridos. Então se fosse uma paleta neutra pra mim, eu viveria a vida plenamente. É legal ter um coloridinho assim na paleta de vez em quando quando você quer usar. A Ruby Rose tem várias opções de paletas mais baratinhas, com a pigmentação bem ok. Tenderais que tem várias sombras que são neutras. Da Mahave também. Não são tão baratinhas assim, mas elas são bem, bem bonitas. Da L&J eu tenho umas paletas muito boas também. Hoje eu vou usar essa paletinha da RK By Kiss. Eu não considero essa paleta muito coringona. Você vê que ela tem vários tons mais avermelhados. Que são tons que eu raramente uso, na verdade. Assim, eu uso mais tom neutro mesmo. Então se fosse pra ser aquela paleta assim, coringonda, teria que ser uma paleta mais neutra. Eu acho que inclusive essa linha aqui tem uma paleta mais neutra. Mas eu quis usar essa pra fazer uma make diferente hoje, né? A gente já tem 200 milhões de trilhões de makes. Hoje eu vou fazer uma make mais vermelha. Essa paleta também não é uma das mais caras. Assim, o custo-benefício dela é bom. Resumindo, 200 milhões de pincéis de sombra em três mais importantes que eu acho que é legal você ter. Primeiro deles, aquele pincel basicão de sombra. Ele vai servir tanto pra você aplicar batom, se você precisar. Como aplicar corretivo, como aplicar sombra. Então esse tipo de pincel aqui, né? Esse formato, ele é muito versátil. E vem praticamente em todo o kit de pincel que você procura por aí. Outro pincel que você precisa ter... Esse aqui faz diferença. É o pincel redondinho de esfumar. Esse pincel é da Macrylan. Que assim, facilita a vida pra você fazer um degradê. Então é um dos pincéis que você tem que ter pra esfumar. Que vai fazer muita, muita diferença. E outro pincel é esse pincel chanfradinho bem denso. Com as cerdas baixinhas. Que é um pincel coringão. Então pra você fazer a área inferior dos olhos. Como fazer algum detalhe. É um pincel menorzinho. E eu acabo que uso muito esses três pincéis. Então eu resumi todos os meus 50 mil pincéis em três. Para um kit basicão. Então eu vou começar com o meu pincel de aplicar sombra. Vou pegar esta sombra aqui vermelha. E com batidinhas eu venho depositando a sombra aqui nessa área. Como se fosse um côncavo mais baixinho. Só batidinhas mesmo. Depois a gente se preocupa em esfumar. A princípio vai dar uma aflição. Mas depois a gente arruma isso aqui. Aplicou a sombra. Depois eu vim aqui com o pincel de esfumar. Que é o nosso pincel fofão. Sombra laranja. Eu venho aqui com o movimento de bolinha. Na bordinha dessa sombra esfumando. E aqui pra não subir tanto. Eu venho com o movimento de vai e vem. O movimento de bolinha é só no finalzinho do olho. No restante é o movimento de vai e vem mesmo. Nessa paletinha eu achei que faltou um cintilante mais dourado. Sabe? Pra fazer o que eu queria fazer aqui. Então quando você for escolher sua paletinha. Vê se tem os tons que você mais gosta. Se tem cintilante, tem opaca. Porque faz diferença, né? Que você não precisa comprar um monte de coisa. Mas pra quem tá querendo um up aí na necessaire. Esse produto é bem legal. É um Mousse da Mahave. É tipo sombra cremosa. Vou aplicar ela bem aqui no centrinho da pálpebra. Tem umas coisas que assim que é legal de investir. É que dá um diferencial. Eu vou usar aqui bem no centrinho da pálpebra. Pra fazer um tchauzinho iluminando no negócio. Vou ter que dar uma roubadinha e usar o BT Velvet. Porque eu não achei meu lápis marrom. Mas você pode usar na linha d'água. Lápis marrom, lápis bege. É legal você ter. Depende de como você gosta da sua make do dia a dia. Então se você usa mais maquiagem neutra. Vale mais a pena você investir no lápis bege, por exemplo. O BT Velvet é uma das opções baratinhas de Prime. Baratinhas entre aspas. Mas é uma opção interessante pra base de sombra. Você consegue substituir ele super por batom cremoso. Então se você tiver um batom marrom escuro. Eu uso ele aqui que vai dar super certo. Eu também não tô com nem uma cor de batom dessa cor. Pra poder fazer essa make. Mas enfim, por isso que eu vou usar o BT Velvet. Mas você pode substituir. Vou vir com ele aqui embaixo. Aplicando nos cílios inferiores. Eu vou aplicar um pouquinho. Vou vir com aquele pincelzinho chanfrado. Pequenininho que eu falei pra vocês. Vai dar um esfumando aqui embaixo. Ó. Pra fazer o acabamento aqui. Eu vou vir de novo com a sombra vermelha. Pincelzinho chanfrado. Olha aí. E aí eu vou vir aplicando por cima desse marrom aqui, tá? Eu vou vir esfumando agora. Aqui, ó. Eu vou fazer um puxadinho diferente, ó. Tô com a sombra da Mahave novamente. Hoje eu tô me inspirando numa make linda que o Di Rodrigues fez. Nossa, eu amei tanta essa make. Que eu já fiz duas versões dela. Essa aqui é a segunda versão que eu faço. Sigam o Di porque ele tem maquiagens maravilhosas, viu? Máscara de cílios. E tem essencial da sua necessidade. Gente, sério. Deixa eu já falar das máscaras que são minhas favoritas, assim. As da Avon. Cara, não tem como. São incríveis. Inclusive, eu tô usando aqui a Renal Manel Ovalume. As máscaras da RK Bike são boas também. Da Lacre 21 eu gosto bastante também. A Ruby também tem máscaras boas. Eu não sei se ainda vende, mas aquela do Drop Call Ovalume ou alguma coisa assim do tipo. Era uma das minhas favoritas também. Eu vou ter que colocar uns cílios pra dar um up, né? E aí, amigas. Bem basiquinha. Eu completei esse também com o batom Saara. Porque achei que, né? Já tinha um olho bem... Pá! Cheio de informação. Então, um batom mais nudezinho ia ficar melhor. Estamos prontíssimas. Belíssimas com a nossa NCC básica. Um batomzinho Saara pra completar sua NCC. Porque ele é igual farinha, né? Dá com tudo. Gostaram das dicas essenciais de NCC? Me conta aqui embaixo. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, já aproveita e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo assim que for postado. É isso. Beijão. Até a próxima. Tchau.